E aí gente, mais um vlogzinho aqui dos Estados Unidos A quest de hoje é achar uma blusinha e uma calça, bem barata pra trabalhar Uma blusinha, eles vão pensar que é aquelas blusinhas da C&A, tá ligado? Não é blusinha? Não, é camisa, amor Ah, então é uma camisa e uma calça A gente vai no lojão do Brás agora Lojão do Brás Aquela loja parece? Parece Aquela loja parece o lojão do Brás É, pelos preços também, é bem lojão do Brás mesmo É, preço barateiro, baratíssimo Né, comprei dois tênis por 14 dólares É, vamos ver se a gente acha alguma coisa E tênis bom, hein, novinho, não é usado não, nem cochilé Tá querendo, tá cochilé agora porque eu sou zé É o quê? Tô chegando aqui na rua Mentira Tô chegando na rua principal aqui da cidade que a gente tá Vamos achar agora a loja Porto de Galhão 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 Essas decorações de Dia das Mães É um bagulho de Portugal, né? É Sei lá, não sei o que é isso Uma decoração lá, é Natal, tá ligado? Natal em Maio Foi no 5 de Maio lá Aquele feriado mexicano lá Mas não tem mexicano aqui, é esquisito, né? Ali é a nossa salvação Quando quer comer, não quer cozinhar McDonald's Ah, o foda é que só tem o McDonald's aqui Os mais da horas do longe É Ah, tem um restaurante chinês ali no Service March Mas lá não é barato igualmente do longe Ah, sim Ah, isso é gostoso As pessoas daqui, elas meio que cagam pro farol Tipo, o bagulho tá aberto pros carros Mas elas atravessam mesmo assim Porque parece que tem preferência, né? Se é no Brasil, as caras passam por cima, velho Não tá nem aí É E ainda é o pedestre que tá errado Então, eu sabia Chegamos no lojão do Braz aqui, ó Vamos ver se você achou a blusinha agora, né? Vai procurar aqui É uma calça preta É uma calça preta Comisa As roupas são baratíssimas Estilo lojão do Braz mesmo Olha o preço da calça, velho 3 dólares Ou é isso que é lojão do Braz, né? É, sim Essa aqui só vai até o large, isso daqui Aqui tá STXXL É, mas acho que aqui só tem... Mas só é o que? XL Não, a XL é de gordão, mano É, minha bunda é o que? É de magrinha? Ui! Nossa senhora! Não, mas tipo... Eu acho que large não dá, não? Não, acho que não Acho que tem provador aqui É, acho que tá no meio dessa Olha isso Essa aí é large? Essa é large, olha isso Ah, não Tem que ser a... Isso é large Senão tá apertado demais Vou pegar a blusa, não Blusa aqui pra não Tem que ser blusa social, não? Ela disse camisa branca Mas é camisa ou camiseta? Camisa Não, não, não Não, 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 não 10 dólares As calças 10 dólares de homem Doze Isso aqui é bonito, tá? Um montão de e-mails Só pra mostrar a frente da loja ali Loja do Brás Não, não, é do ABC de Santo André mesmo É, Santo André É, vai ser E compramos aqui Quest que foi completado Vou virar garçom Servir canapé Canapé? Cana e pé Pé de cana? Pé de cana Então você é a que bebe muita cachaça, tá? Pé de pano? Pé de pano Pé de cano Eu sou cachaceira Você é cachaceira? Não mais Eu encontrei Jesus na vida E parei de beber Você vê que Jesus adorava um vinho, né? Aleluia Ah, tá pensando aqui, ó Deve falar inglês, português e espanhol E é isso aí, estamos chegando perto de casa agora Vamos acabar o vídeo por aqui Porque a quest foi completada Né? Se você gostou do vídeo, faz o que? Vai comer Vai dormir Comer comida Vai dormir Vai dar um like antes É E compartilha aí com os brod Né não? E comenta aí o que você quer ver dos Estados Unidos aí Que nós mostra Pode ir lá Valeu Valeu Até mais Vamos